No bloco anterior, vocês puderam acompanhar o nosso repórter Magno Magalhães fazendo toda a cobertura que aconteceu lá no nosso sonho, o pessoal se preparando para a partida de Brasil e México. E agora, onde estará você, Magno Magalhães? Agora, Denis Vassalo e outro ponto aqui do bairro de Olaria. Estamos aqui onde tem um campo de futebol society, onde foi instalado um telão de LED. Olha só quantas pessoas acompanhando essa partida Brasil e México. A partida está 0x0, chegando aí na marca dos 30 minutos. É a galera ansiosa aí que saia um gol do Brasil. Daqui a pouco aqui vai ter um show do bloco Rastafari. A galera acompanhando aí o jogão, está 0x0. Qual o placar aí? Aqui, 1x0 já é para cá. Está bom demais, 1x0. Eu sou tranquilo. Não quero goleada, não quero nada. É 1x0 só, está bom. Importante de 3 pontos. Exatamente, pronto. Povolvão feliz, todo mundo cantando e Rastafari na área. E você, o que está achando o jogo até agora? Está bom, mas eu preciso de um gol do Neymar, para ganhar esse bolão aqui, para ficar maneiro. Tem aposta aí? Teve, claro que sempre tem. E o Tim, o que está achando? O jogo está duro. Está duro. Duro de ver? Não, não está duro. O jogo está complicado, mas daqui a pouco sai um gol do Brasil. 32 minutos do primeiro tempo. A galera está 2 dias que saia um gol do Brasil, mas está difícil, né? É, estamos aqui torcendo bastante, né? Aqui na arena, aqui, lotada, muito legal aqui. Vibrações positivas para a nossa seleção. Agora, o Fuleco está aqui na frente, triste? O Fuleco desanimou, né? Não entendi. O Fuleco tirou a fantasia, mas daqui a pouco ele está de volta. O Fuleco, tirou a fantasia porque está desanimado? Estou não, estou vendo o jogo. Estou vendo o jogo. Dá para arriscar um placar? Está 0 a 0 ainda, né? 2 a 0 o Brasil. Tem gol de Neymar hoje? Tem, tem. Tem gol de Neymar? Gol de Neymar. 2 a 1 do Brasil. E você? Gol do Neymar. Vamos ao placar do jogo. 3 a 1. Marão está aqui, não quer falar, mas tem que falar, Marão. Para dar sorte, cara. Para dar sorte. O que está achando do jogo? Não, está legal. O Brasil está indo para cima. A expectativa é boa, né? Do gol, né? Estamos aqui só aguardando. Agora, vim acompanhar o jogo do Brasil no meio desse povo, melhor ainda. Não, bacana, cara. Pô, arena aqui, show de bola, legal. E depois Rastafari, né? Para animar a galera aí, né? Fiz de primeiro tempo, hora do show do intervalo. Nosso amigo Eltoninho aqui. O que você achou desse primeiro tempo? Isso aí. Está difícil, mas jogo de Copa do Mundo é assim mesmo. Mas eu acho que o time está se portando bem. No segundo tempo aí, eu tenho certeza que vão fazer um ou dois gols aí. Quando a gente vai começar a vitória, é classificado para a próxima fase. E o que agora para a galera que está aqui na arena? Agora tem o bloco do Rastafari, um pouquinho no intervalo. E depois, quando acabar o jogo, vamos invadir aí as pistas. Quando termina o primeiro tempo, tem vários técnicos, né? Rodolfo é focalista, né? Isso aí, ó. O que você achou do primeiro tempo? O que tem que mudar para o segundo? Horrível. O time está sem sangue. Eu acho que a torcida tem que apoiar mais também, né? Mas também como é que é uma torcida que paga mil prata no ingresso, né? Oitocentos, mil, dois mil, não sei quanto. O nego vai ficar de social ali mesmo, cara. Tinha que botar o povão para sacudir esse estádio aí e botar o Brasil para frente. Caminho e o campo do Brasil estão horríveis. Tem que mudar isso aí. Olha o fuleco. Só no samba. É mais fácil o fuleco sambar que o Brasil perder a partida, né? Falar com o meu amigo Edu Quintanilha. Não tem jeito, Edu. Fuleco sambando e Edu acompanhando a partida. Vendo um pouquinho do jogo aí, bacana demais, né? Todo mundo torcendo para o Brasil. Confusão danada. Nervosismo total. Mas vamos lá. O que você achou desse primeiro tempo zero a zero? Terrível, cara. Só deixa você ser mais apreensivo. Vai dando um nervosismo. A galera aqui animada. A gente já entra aqui, a galera animada. Quem que achou do primeiro tempo, irmão? Brasil muito fraco. Brasil está fraco demais. Tem que trocar ali. É, lá no lugar do Ramírez. Segundo tempo dá para melhorar? Dá, dá. Essa festa legal está aqui na arena acompanhando o jogo do Brasil. Infelizmente está zero a zero o jogo ainda, né? Mas a gente vai vencer, a gente vai vencer. Força, peito, ó. Vamos lá. Vamos juntos. Está certa, galera, aqui no som do bloco Rastafari. Dá para arriscar um placar. Primeiro tempo terminou em zero a zero. Segundo tempo, o Brasil dá para vencer? Segundo tempo é nosso, dá para vencer. O Brasil está melhor na campeão. É nóis! É isso aí, galera. Animada aqui no Complexo Arena. E lá, o bloco Rastafari, nesse intervalo de primeiro tempo. Quero espaçá-lo nesse ritmo de samba de bloco Rastafari. Eu devolvo agora o tomando para você. Com fé de serpentina, lança a beboa no progouante. E o rei mandou, o rei mandou, cai dentro da funilha.